Olá, boa tarde a você, a todos que nos acompanham pelo JTV UFIMA. O resultado desse relatório foi emitido na semana passada e foi uma recomendação aí do Ministério Público Federal, que solicitou que o IFAM realizasse uma vistoria no prédio para analisar as condições de infraestrutura do local. De acordo com o documento, o local mais crítico é onde funcionava o Cine Praia Grande. Isso porque, apesar do teto ser de madeira e estar em bom estado de conservação, ele não é anti-chamas, o que pode ocasionar incêndios no local. Porém, de acordo com o documento, o estado de conservação do prédio é regular e está fora de risco de instabilidade estrutural. Mas o relatório também recomendou que sejam atualizados os projetos de reforma. Então, todos esses projetos aí para reformar o espaço que já foram solicitados ficaram parados, então eles precisam ser atualizados. Todos esses reparos não são de infraestrutura, mas são questões mesmo relacionadas ao prédio. Algumas dessas reformas são, por exemplo, a recuperação de rebocos internos e fachadas, o nivelamento dos pisos que estão irregulares dentro do local e também uma revisão e manutenção da cobertura do prédio. A gente lembra que o Centro de Criatividade Odilo Costa Filho foi um espaço de importante movimentação cultural, um espaço, um palco de visibilidade para muitos artistas e fazedores de cultura aqui de São Luís e também de todo o estado. Essas foram as informações de hoje e eu volto aos estúdios.